No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça recebeu mais de 30 mil processos de brasileiros insatisfeitos com serviços ou produtos adquiridos de empresas. Para auxiliar no julgamento dos processos com este tema, ao longo dos 26 anos comemorados esta semana, o STJ usou como base o Código de Defesa do Consumidor. Samir é fisioterapeuta e vai até a casa dos clientes para realizar os atendimentos, atividade que demanda tempo e gera gastos. Ele conta que para dar mais agilidade ao trabalho e diminuir os custos, decidiu trocar de carro. Mas o que era para ser solução se tornou um problema. O carro vem dando problema, pela terceira vez o mesmo problema e eles procuram o defeito, mas não conseguem localizar o defeito. Não é preciso andar muito para encontrar pessoas que tenham passado por situação parecida. Comprei uma TV, no último dia de garantia ela estragou e era um sábado, então não tinha assistência aberta. Na segunda-feira, quando fui exigir o meu direito de troca, eles não aceitaram mais a garantia. Plano de saúde que eu tinha o direito de usar até o final do mês e eles cancelaram na metade do mês. Quando eu fui usar, eu não tive a oportunidade de usar, tive que ligar em um monte de lugar e não consegui resolver o meu problema. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para disciplinar as relações de consumo entre as partes envolvidas nos processos de compra e venda. O STJ teve um papel fundamental para garantir a efetividade do uso do Código. Os princípios e os novos institutos foram usados para uma oxigenação de todo o direito privado. E com isso, então, o STJ, que também foi criado a partir da Constituição de 88, como ocorreu com o CDC, o STJ acaba se aproveitando de todo esse instrumental que é oferecido para o CDC para dar uma visão mais moderna para o direito civil, para o direito privado. Em 2014, o Tribunal recebeu mais de 31 mil processos de brasileiros insatisfeitos com os serviços ou produtos adquiridos. E a tendência é que este número aumente na medida em que os consumidores passem a conhecer os próprios direitos. As relações de consumo, elas são muito dinâmicas. A gente acompanha isso no nosso dia a dia. Nós somos submetidos a uma publicidade muito forte, não apenas através dos veículos de comunicação social, mas até diretamente hoje através do computador. A gente entrando em qualquer site, a publicidade realmente é massiva. Então, há necessidade de uma proteção efetiva do consumidor nos mais diferentes setores e pontos. E quando o consumidor não está com o nome sujo na praça, mas mesmo assim não consegue crédito para comprar. Em muitos casos, o nome pode estar no cadastro de pontuação usado pelas empresas, o chamado Scoring, que avalia os bons e os possíveis maus pagadores. O sistema funciona da seguinte forma. Na hora de aprovar o crédito de um cliente, a empresa consulta os dados do consumidor. Os bons pagadores têm uma pontuação melhor e conseguem créditos com mais facilidade e até juros menores. Já aqueles considerados maus pagadores podem até não ter acesso ao crédito. O Scoring foi tema de uma audiência pública proposta pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Após o debate, a segunda sessão decidiu que o sistema é ilegal, desde que seja tratado com transparência e boa fé na relação com os consumidores. Porque as informações excessivas ou incorretas poderão gerar processos por dano moral.